Bem-vindos ao podcast Uma Mensagem para Cada Dia As espigas Antes de começar essa história que vai ser transformadora quero te convidar, vem fazer parte da nossa comunidade aproveita, dá uma pausazinha, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho nós estamos presentes aqui todos os dias e às terças-feiras com uma nova história aqui do nosso podcast Uma Mensagem para Cada Dia Vamos ouvi-la essa que é com certeza uma história transformadora Um camponês seguia pelo campo com seu filho para ver se o trigo estaria brevemente amadurado Papai, disse o menino Por que algumas espigas se inclinam tanto para o solo e outras se erguem tanto para o céu? As que se elevam de certo são as melhores E as que estão arraiadas, inclinadas certamente não prestam Observou o menino O pai disse, veja filho Essas espigas que moderadamente se inclinam estão cheias de bons grãos As que estão orgulhosamente voltadas para o céu estão secas e não servem para nada Olha que mensagem, gente A criança achava que as espigas que estavam inclinadas para o solo seriam espigas que não eram boas Elas não estavam voltando-se para o alto Elas estavam meio que tristes Envergonhadas Envergonhadas Segundo a colocação da criança Mas o pai explicou que não Aquelas que estavam inclinadas eram aquelas que estavam cheias de bons grãos Enquanto aquelas que estavam voltadas cheias de louvores olhando para cima eram aquelas que estavam vazias que não prestavam para nada Se nós olharmos para a nossa história Se nós olharmos para nossas vidas Existe uma lição aí também que a gente tem que trazer para o nosso mundo Quantas e quantas vezes nós precisamos nos inclinarmos Baixar nossa cabeça Sermos mais humildes Mostrar que nós não somos ninguém e que existe uma força muito maior que transforma e ilumina cada um de nós Então, pensa nisso Há muitos momentos que precisamos nos inclinarmos Ficarmos mais introspectivos Beleza? Um beijo gigante, muita luz A gente se encontra aqui sempre Tchau, tchau Tchau, tchau